O que é o professor Wilson, que eu sigo de perto? Que nos ensinou, ele é o responsável, nos ensinar a pensar a conjuntura, a analisar de perto a política. Então, a gente tem essa tradição, um curso de ciências sociais, um mestrado, um doutorado. E, de alguma maneira, ao pensar essa pergunta para o nosso diálogo hoje, eu busquei, de alguma maneira, claro, identificar que não tem como a gente falar na sociedade de maneira unívoca. É muito difícil a gente, na sociedade plural, identificar quais são os marcos de percepção que a sociedade tem sobre a política, mas eu, de maneira despretensiosa, pretendo entrar em várias questões que já foram adiantadas aqui, para a gente, de alguma maneira, fazer algo que é essencial, que é uma leitura sobre a crise. Acho que a gente precisa exercitar isso no âmbito intelectual, nas universidades, nessa iniciativa importantíssima, relevante, da Escola Judiciária Eleitoral, de promover essa discussão. Então, eu fiquei também fustigado pela pergunta, como é que eu posso apresentar a reforma sendo vista pela sociedade? Como é que a gente pode ler, portanto, esse contexto da mini-reforma eleitoral do ano passado? Pode passar, por favor, querido. Bem, eu quero começar a fazer um alerta. Se a gente precisa, de alguma forma, abrir um diálogo teórico, é muito fundamental para mim olhar algumas coisas que podem nos ajudar. Claro que não tem nenhum caráter conclusivo, mas em termos de agenda de pesquisa, de discussão teórica da ciência política, da ciência social de maneira geral, vale para a gente pensar esse cenário que a gente vive hoje. O primeiro fato é que a gente vive dentro de uma série histórica de desconfiança nas instituições com algo que prevalece nas democracias. Então, quando a gente pensa em indicadores de cultura política, de adesão à democracia, de valorização, inclusive de julgamento, de avaliação e percepção dos regimes democráticos, é importante destacar que nas democracias desenvolvidas a gente encontra um nível significativo de satisfação. Passa, por favor. A gente vai ver aqui, com base no latim barômetro, inclusive eu peguei uma série histórica muito anterior ao que a gente vive hoje. Então, a série histórica de 1995, naquele período pós impeachment, do presidente Fernando Polo, até 2002, a gente percebe que aquela primeira linha diz respeito à adesão à democracia e às linhas subsequentes à avaliação, à confiança nas instituições, partidos políticos, congresso, e a gente vai perceber que há uma silação dentro de uma margem de desconfiança que a gente tem tido, independente dessa crise prevalecente nos dias atuais. Esse é um cenário da América Latina. A gente vai passar agora para ver, me perdoem, o gráfico desse desrespeito ao Brasil. Aí é o gráfico que mostra toda a América Latina. Em seguida, pode passar, a gente tem essa evolução da preferência pela democracia e a satisfação com o regime e a confiança política no Brasil. E ocorre um cenário muito semelhante. Então, esse é um ponto, pode passar, por favor. Esse é um ponto importante que se soma ao fato de que a gente precisa mergulhar, e aqui nós temos o nosso mestre também, do pensamento político, numa agenda de desrespeito ao debate sobre o público e privado no Brasil. Esse debate não foi suplantado, essa discussão não pode ficar perdida diante de um empiricismo que a gente pode ter na academia. Desculpa, o que é que isso quer dizer? O que a gente precisa avaliar é que a gente tem no âmbito do pensamento político no Brasil, algo que marca o fato de que temos uma classe política que olha para o poder público de uma maneira privatista e age dessa forma. Eu estou me referindo, inclusive, ao fato de que na dinâmica das eleições municipais a gente tem casos horrendos de como famílias e grupos políticos se estabelecem assaltando uma prefeitura, assaltando o poder público. E quando a gente olha essa competição no âmbito local, a gente vai encontrar que não há mocinho e vilão. A gente, às vezes, tem dois, três grupos que polarizam dentro de um cenário e que acabam tendo uma prática política recorrente dessa forma. Para a ciência política tem sido muito difícil olhar para a dinâmica da corrupção nas eleições municipais, mas é algo que a gente vai começando a retomar. A grande questão que marca o debate dos clássicos do pensamento político no Brasil e toda essa discussão é que a gente precisa retomar esse debate. Eu imagino que a gente vai precisar voltar a discutir cultura política, práticas políticas de uma maneira geral, para entender esse cenário que a gente ainda tem hoje, independente do marco jurídico que a gente venha estabelecer em várias dimensões com relação às eleições. Para a gente também não achar que está tudo perdido, certo? Há uma tradição na ciência política em torno da democracia participativa que entende que a gente conseguiu mesclar as instituições representativas com o debate em torno da política, do poder local, sobretudo das experiências de participação, do ponto de vista do orçamento participativo, dos conselhos, audiências públicas, conferências, inclusive sob o amparo da Constituição. Então, de alguma maneira, diante do cenário de redemocratização do país, nós tivemos experiências que têm demonstrado que não são apologéticas, a gente não pode dizer que podemos substituir a representação e colocar um lugar nas instituições participativas, pensando aqui de uma maneira muito ingênua, uma democracia direta, mas o fato é que o debate normativo, a discussão na teoria democrática sobre a participação tem avançado bastante. E é possível pensar a participação como um elemento de discussão sobre a legitimidade. e penso que a gente precisa entrar no debate novamente, assim como a ciência política e a ciência social, de maneira geral, fizeram na década de 90, no cenário pós-constituinte, da gente repensar com a engenharia institucional e também de inovação das questões que envolvem a relação entre representação e participação. Por que eu me refiro a isso? Porque o debate colocado desde a década de 70 na democracia participativa é que a gente deve ultrapassar, no sentido de complementaridade, a representação eleitoral. É duro dizer isso, mas há um debate intrínseco de que as instituições representativas têm apresentado um esgarçamento, ou seja, um desgaste efetivo em diversas democracias desenvolvidas. E quando essa discussão chega ao país, a partir da transição, e, sobretudo, nos últimos anos, quando a gente vai estudar o sistema partidário e vai pensar esse cenário de crise de 2013 para cá, fica evidente que a gente precisa retomar o papel da participação. E a gente vive um momento muito difícil, eu considero que coxinha, petralha, participação é uma coisa bolivariana, representação é o quê? Então, a gente vive realmente um momento de rotulação, de conflito político, de polarização da sociedade, no que diz respeito à perspectiva de representação política, de se posicionar ideologicamente com relação a algumas coisas. Então, esse cenário de conflito institucional acaba também se ligando ao que acontece na sociedade que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, esses aspectos teóricos, pode passar, por favor, se somam a outra questão que diz respeito à tradição da ciência política brasileira, sobretudo na sua produção a partir da década de 90, no que diz respeito ao debate institucional de quais são os custos políticos do presidencialismo de coalizão. Esse se refere, portanto, a um presidencialismo que combina multipartidarismo com um sistema proporcional que acaba por gerar uma fragmentação partidária que aumenta, portanto, o custo político da manutenção do apoio parlamentar de um presidente eleito no âmbito do Congresso. Então, o que é que eu vejo? A gente superou, na ciência política, essa visão de, há muito tempo, de colocar uma culpa extrema na forma como funciona o nosso presidencialismo, mas, de alguma forma, é possível entender que há uma crise, mesmo se ancorando naquela perspectiva clássica, muito presente na ciência política brasileira, a contribuição do Fernando Limongi e da professora Gênesia Figueiredo, que entenda que o grande nó, o grande laço de sustentação do presidencialismo, estava na figura do líder, como o professor Paulo falou, desse líder que conseguiria intermediar o apoio ao Congresso Algo com a possibilidade de ocupação de cargos ministeriais. Então, nós temos um presidencialismo que tem funcionado, apesar das críticas, apesar dos problemas, apesar do PMDBismo como coloca o Marcos Nobre, ou seja, a gente tem um sistema político que consegue funcionar apesar de uma combinação estapafúrdia entre algumas regras, que, de alguma forma, também não significa que vai abrir para a gente a reforma política como uma solução mágica. Quando a gente olha a literatura da ciência política, pensando no que querem em Portugal, no que querem em termos de sistema partidário na Europa, em termos de outros países, não há uma solução mágica. Então, enquanto a gente está debatendo aqui o problema da lista aberta, em Portugal, a pessoa está querendo a lista aberta. Então, quando a gente está aqui pensando, por exemplo, como o professor Wilson colocou em criar mais restrições legais, a gente está vendo que lá eles querem outra coisa, um debate completamente diferente. Então, não tem como a gente tratar a reforma política como um sistema mágico, como uma solução mágica, melhor dizendo. E aí, eu faço a lei verde de algumas questões. Mexe na cláusula de barreira, mexe no fim das suas alegações, a gente faz um fundo público para financiamento de campanhas, a gente pode criar, de fato, a cota para mulheres, que é um debate muito presente na teoria política contemporânea, inclusive a professora falecida de Colômbia, Iris Marion Yang, que vem discutindo a relação entre feminismo e legitimação democrática das minorias. Então, o que a gente faz? Eu considero que não tem. Eu me considero contemplado pelas colocações brilhantes dos professores, dos meus mestres aqui. E o que eu considero importante a gente perceber? é que não tem como a gente tratar a reforma política como algo que vai solucionar a política brasileira. Não tem como a gente esperar isso da ordem institucional. E esse debate, para mim, eu vou logo aqui dar nome aos bois, em termos de leitura de crise, eu me coloco aqui a esse papel arriscado, mas, para mim, a esquerda tem tratado nos últimos anos, principalmente a partir de 2013, principalmente o PT, o governo Dilma, tem tratado a reforma política como a solução de uma crise que é mais ampla, que envolve representatividade, que envolve a contabilidade, que envolve, portanto, a relação com os partidos. Então, esse discurso, a partir das manifestações de junho de 2013, ficou patente que a reforma política resolveria a construção democrática que nós temos, o contexto histórico da democracia no Brasil. Então, a gente começou a tratar a reforma política como uma grande questão. Claro que a extrema-esquerda já faz isso há muito tempo que entende que a reforma política é um ponto de tensionamento com a ordem legal, considerada burguesa, com a ordem política burguesa. Eu estou me referindo ao BSTU, parte do PSOL, o PCO, dentro dos partidos, e grupos que atuam em forma de movimentos sociais, de protestos, de uma maneira geral. Então, a gente tratou a reforma política como uma grande solução para tudo. É o grande remédio, é o grande analgésio para diversos problemas. é como se fosse um ponto revolucionário, isso está enterrado. Isso é uma armadilha colocada no debate sobre a conjuntura. Então, pode passar, por favor. Isso, para mim, abre um argumento central que não tem caráter peripitório, mas, portanto, é uma especulação nacional, de que essa minha reforma não deve ter alterado os níveis de confiança e não respondeu às demandas da crise de representação instalada na política brasileira. Paulo, eu considero que a gente pode, mesmo com uma armadilha, olhar o fato de, para entender a sociedade dentro dessa pluralidade, olhar os indicadores de percepção, certo? As pesquisas, de opinião, a gente pode olhar de maneira geral para tentar perceber qual é o clima político de percepção que nós temos sobre a conjuntura. E por que eu coloco a limpeia de 2013 e 2016? Porque as manifestações... Pode passar, por favor. Porque, do ponto de vista dos aspectos agora conjunturais, certo? A gente tem, dentro desse cenário político da reforma eleitoral, pode passar também, alguns fatores que ajudam a gente a olhar a crise que a gente está colocando aí como se naquele centro ali a reforma política fosse resolver todo esse panorama que a gente está a vivenciar. O primeiro ponto que é importante começa nas manifestações de junho de 2013. A saída das manifestações de junho, que eu considero que é possível a gente interpretar essas manifestações contra o governo e, de uma maneira geral, contra a classe política, certo? Ela foi chamada pelo governo Dilma a resolver. Eu não estou pensando muito aqui na vez do infortuna de Maquiavel, ela chamou essa crise para o pólo do Planalto para tentar uma resolução de negociação, de intermediação, buscando mais legitimidade e apoio político. E o que a gente percebeu é que a reforma política foi colocada como uma questão e, ao mesmo tempo, o governo federal assume para si o diálogo com as ruas. E eu considero que esse foi um principal erro, porque aquelas manifestações, embora eu tenha uma olhada para a questão dos transportes, da questão da mobilidade urbana, aqui em Salvador teve configurações ainda mais específicas contra a Copa do Mundo, contra os gastos com a Copa, então toda essa crise mais amplificada direcionada ao sistema político significou, na verdade, uma crítica que o governo entendeu que podia ser resolvida, vocalizando, portanto, com o governo, que era um terrado. O debate ali tinha que envolver o sistema político e os seus respectivos atores. Outro fator para a gente passar rapidamente para caminhar para o final é que a gente tem aí também, se iniciando em 2014, uma polarização política que inclusive coloca em xeque a legitimidade política do governo ganhar, o governo Dilma ganhar, seja eleito e continuar no poder. Eu não vou colocar aqui, mas tem diversos prints de líderes do PSDB questionando a legitimidade de Dilma governar caso vencesse no segundo turno. Então a gente criou um clima no país de matar ou morrer em termos políticos que foi muito danoso do ponto de vista do diálogo, das agendas e ao mesmo tempo do que depois vai se solucionar, vai acabar acontecendo com o nosso presidencialismo de coalizão. O PSDB ajudou, e isso não há nenhum juízo de valor negativo, em apostar nas ruas em uma busca de desgaste do governo. Considero que é legítimo na democracia buscar as ruas como um mecanismo de diálogo, de pressão e de estabelecimento de interesses. Mais uma vez o governo também errou ao dizer que aquilo era golpe, ir para a rua falar em impeachment, criticar o governo, falar mal do PT. Então isso foi um problema que também acabou colocando o governo com o assínio do Henrique, mas antes disso nós tivemos a eleição de Eduardo Cunha. Na teoria partidária, que a gente pode encontrar no diálogo com o Fernando Limões da USP, a gente entende que a presidência da Câmara, que a mesa diretora, é um lugar muito destacado, portanto, de muito poder de agenda do ponto de vista de sustentação do presidencialismo de coalizão. E o Eduardo Cunha planejou, claro, na sua carreira, se tornar líder e em seguida alçar esse voo no varejo por cima, de fato, das lideranças partidárias como o professor Paulo colocou para chegar à presidência. E essa sua chegada foi impactante na agenda da relação executiva e legislativa, inclusive no estabelecimento de novas regras que envolvem a questão da emenda parlamentar impositiva. Inclusive, tirou o poder de barganha muito importante que o Planalto tinha com a base do pernista. Passando, então, por isso, eu vou, aquele último ponto ali de respeito aos protestos antipetistas, criticaram também o sistema político. Eu escrevi um artigo para a revista da UFMG de comportamento eleitoral e eu entendo, mesmo que de maneira parcial, não é um estudo sistemático e conclusivo, mas que as críticas desses atos do ano passado, os protestos antipetistas do ano passado, direcionaram também uma crítica ao sistema político, mas entendeu que somente quem estava lá era o PT. Então, a gente tem aí uma crítica muito amplificada, muito semelhante a 2013, mas ela foi muito direcionada ao fato de que aquele partido era o grande mal do sistema político brasileiro. Então, a economia, a culpa é do PT, a corrupção, o problema é do PT, do ponto de vista geral. O problema que a gente tem no país de relação executivo-resolativo, de gestão de políticas públicas, tudo problema do PT. Então, de uma maneira geral, me pareceu que os atos foram, claro, legítimos e muito relevantes, mas direcionaram para um antipetismo que acabou, de fato, concentrando num desgaste evidente, como a gente pode olhar de maneira preliminar os dados eleitorais, os resultados eleitorais desse ano, para essa queda brutal que a gente tem no PT. Pode passar, por favor? Então, a gente tem, portanto, em fato, que eu estou contemplado aqui na discussão, mas, de fato, a Lava Jato escancarou esse financiamento legal de campanha como um padrão de competição do sistema partidário do Brasil. Então, de fato, a relação do deputado federal com o prefeito, com os variadores, tudo isso permeou essa relação que nós ficamos sabendo e estamos a saber cada vez mais através da Lava Jato e, de fato, a relação desses políticos com a legislação diz respeito a buscar superar, de conseguir continuar tendo poder e de sobrevivência política. Então, eu considero que o debate da reforma do ano passado, dentro desse cenário de crise que nós temos, uma crise estabelecida, se deu como uma forma de responder, de falar à sociedade que a gente tinha ali uma possibilidade de mostrar que o Congresso estava trabalhando, mas a reforma foi utilizada como pauta, como agenda para os atores buscarem, claro, operar os seus interesses, tanto sim que foi a... quase a gente tem a aprovação daquela proposta do Distritão, que é uma grande aberração em termos de sistema político, pensando de maneira comparada, o Edardo Cunha quase choca os cientistas políticos, os estudiosos de eleição, então a gente teve ali um momento muito dramático, que a gente teria ali uma perda de qualquer possibilidade, de fato, às vezes a agenda de uma reforma pode piorar as coisas, independente do ponto do financiamento, que é polêmico, a gente tem aí uma série de propostas, por exemplo, no ano passado que poderiam ter dialogado no sentido, por exemplo, de reforçar o peso dos partidos. Dialogando brevemente com o que já colocou, eu considero que a gente tem, na figura dos partidos, a grande possibilidade e a grande tendência nesse cenário de um reforço, de um maior protagonismo das máquinas partidárias. Então eu considero que o partido seria essencial, porque a depender do fundo público, do manejo desse recurso, a depender se a gente faz um voto distrital misto, certo? Então, o partido passa a ser um lugar muito importante, tanto sim que a gente vai precisar lidar com a cláusula de barreira, como é que vai funcionar isso? E aí tem os interesses também, por exemplo, de criar cláusulas que não permitam que a gente tenha um financiamento, ou seja, que a gente não tenha um horário eleitoral para partidos menores, que a cláusula também chegue aos partidos menores, evitando, portanto, esse jogo de barganha em torno de coligações estruturas enormes com 20 partidos somente para a fim de ocupar aquele horário eleitoral, a propaganda eleitoral. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma percepção do Instituto Ipsos, mostrando que mais de 80% da população tem demonstrado que o país está no rumo errado. Então, há um sentimento de que independente de uma reforma, a conjuntura é apontada para o fato de que o país não vai bem, independente do impeachment do governo atual. Pode passar, por favor. A gente tem ali o em vermelho, mostrando que a gente teve uma avaliação muito negativa de uma data da presidente Dilma. Há uma queda considerável a partir da posse do ministro, desculpa, do Michel Temer, do presidente Michel Temer, e a partir desse momento a gente percebe que ele consegue dialogar com aqueles que foram a favor do impeachment. Mas isso não quer dizer que diante da conjuntura colocada ele vai conseguir ter uma popularidade e isso vai envolver pode passar, por favor. A manutenção, aí a preferência partidária, eu entendo que a gente vive uma crise de representação, eu considero que a leitura que a gente pode fazer no cenário atual é que a gente vive uma crise de representação e pode ter um dos indicadores a preferência partidária. E essa queda brutal do PT na verdade não quer dizer nada porque o que importa ali no cantinho é que no ano passado 71% dos entrevistados apontaram que não tem preferência para o partido algum. Então, é um cenário realmente preocupante porque do ponto de vista do comportamento político na ciência política o indicador de preferência partidária mostra, de certa forma, uma adesão com a representatividade e a gente vive nesse cenário de 2013 para cá uma queda brutal onde ninguém sai ganhando. A queda do PT não significa que o PUDB ou o PSDB ou qualquer outro partido que tenha sido criado como rede passa a entrar nesse vácuo. Certo? Pode passar, por favor. Aqui eu não vou falar muito disso aqui é o comportamento em tempo real com base num infográfico chamado Vasômetro do jornal Estado de São Paulo mostra, portanto, uma grande adesão da bancada parlamentar ao Michel Temer. Mas isso não quer dizer nada porque a gente precisa analisar como a gente vai dar manutenção a uma estratégia política que a gente tinha do ponto de vista da competição política no Brasil. acho que esse passa a ser por tanto último slide. O que é que ocorre? Para a gente responder essa pergunta por fim é muito importante a gente entender que a parte da sociedade pautou a crise por questões mais práticas ligadas à economia e ao desempenho do governo. Então, aquela crise a partir de 2013 não significou que as pessoas estavam nas ruas cobrando um novo sistema eleitoral. Não estavam cobrando um novo sistema partidário, cobram as regras, mas a gente tem o fato de que há uma busca em torno de soluções que estão dadas no cotidiano das pessoas. Então, as manifestações de 2013 e as de 2015 se a gente pensar que as pessoas foram às ruas cobrar mais punição com relação à corrupção foram às ruas pensar também no fato de que o governo estava patinando na economia então a gente passa a ter de fato um cenário no qual a gente tem uma sociedade que não está empenhada em debater a reforma política como uma pauta ligando fazendo esse nexo entre o social e o político uma questão discursiva que eu acho muito complicado da gente esperar e de ter muita expectativa mesmo que a gente olhe particularmente à esquerda ou à direita de fato o professor Wilson já tinha adiantado a corrupção se tornou um problema central no país para os entrevistados em torno de diversas pesquisas de opinião e de alguma maneira isso abre para uma legitimação do financiamento público de campanha algo que largou na frente e de fato a gente pode ter uma visão de que o fim do financiamento empresarial significou mais transparência campanhas que não foram pautadas pelo apelo do poder econômico seja ilegal ou ilegal e eu entendo que essa reforma se beneficiou bastante e penso que esse cenário precisa de fato de mais pesquisas mas dá para perceber que os políticos profissionais que estiveram alocados em uma estrutura partidária e de gestão de políticas públicas se largaram na frente tiveram um papel muito importante porque foram mais conhecidos já tinham bases eleitorais estiveram portanto alocados em espaços que deram a eles mais chances mas de fato a gente precisa olhar isso de maneira comparativa e por isso a gente tem que perceber a taxa de renovação das câmaras municipais então a gente tem em Salvador uma queda razoável para 32 35% se não me falha a memória e outros São Paulo e o Brasil tem 40% a gente precisa analisar isso caso a caso para buscar criar essa comparação mas a gente tem aí a potencialização também da fragmentação partidária como uma tendência que já existe hoje no Congresso e que passa inclusive a dominar as prefeituras das capitais e das grandes e médias cidades pode passar acho que mais um slide aqui não vai dar não sei se vai dar para enxergar muito bem mas nesse gráfico aqui ao meio mostra para quem o PT perdeu então é possível a gente perceber que olhando para todo o Brasil o PMDB e o STB largaram na frente mas há uma pulverização daqueles que ganham que ganham esse espaço que era o PT eu me refiro ao PP ao PR ao PSDB ao PDT a diversos partidos que hoje na Câmara dos Deputados são partidos médios são partidos que hoje são muito importantes para a construção dessa base parlamentar do governo inclusive se Michel Temer quiser substituir o PSDB nas votações é possível através do Centrão é possível rearticular para deslocar esse que é um competidor nas eleições presidenciais então por fim acho que de fato agora a gente tem pronto esse é o último slide eu considero que há quatro questões quatro dimensões para a gente pensar como a gente pode ler a crise política atual e como a gente pode entender o contexto dessa reforma que volta a bailar com a comissão do Congresso Nacional e que deve buscar novas soluções a gente tem uma operação Lava Jato que eu ainda acho a operação Lava Jato antipetista de nenhuma maneira então eu considero que é uma operação que dialoga no sentido geral com as questões republicanas e pode impactar ainda mais no centro do sistema partidário brasileiro existe uma agenda de reforma e de desempenho do governo que está em aberto então não é fácil para qualquer governo independente da ideologia pensar a reforma do ensino médio flexibilização das leis trabalhistas a criação de uma PEC que controla os gastos do tamanho do Estado qualquer governo que se propõe a reformas a gente pode descambar uma total paralisia decisória mas esse governo tende a criar dissensos na sua base e isso vai também impactar na perda de popularidade e por fim como o Paulo adjetou muito bem a gente tem aí no sistema político brasileiro uma competição em torno do PT e do PSDB nas eleições presidenciais e isso deu estabilidade ao sistema partidário e a grande questão que ainda está em aberto é o potencial do PT diante do tamanho que ele tem hoje e ao mesmo tempo se a gente não vai ter o PMDB buscando entrar nesse jogo e isso vai mudar toda a locação de estratégias em termos de chapa para governador para senador então a gente não sabe ao certo como é que vai se dar isso e ao mesmo tempo a entrada do PMDB implica um reposicionamento do PSDB então como é que o partido vai apoiar o governo nessa reta final sendo que ele não estará juntando não estará a protinar uma com a candidatura em 2018 então é muito pós-moderno chegar aqui a conclusão de que a gente não tem como traçar qual será o caminho que a gente vai ter com essa nova reforma certo sendo que a mini reforma eleitoral do ano passado não conseguiu contemplar de uma maneira geral a busca de representatividade da sociedade civil obrigado aplausos obrigado 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 obrigado